Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Não adianta ele, vai levar pancada, mas é ruim de derrubar Gente, olha só, ritmo de copa ao lado desse artista maravilhoso. Tem outro artista aqui também, por trás das câmeras, que não quer aparecer. Então, o Sandro que está aqui, um abraço para o Sandro. Sandro Ramos, também que está aqui no violão, gente, não quer aparecer não. Está aqui quietinho. Mas, Emma, sou o Groovy. Seja bem-vindo ao meu canal. Muito obrigado, muito obrigado por estar aqui com vocês. Sempre assisti, viu, gente, esse programa. Estou muito feliz de estar aqui. É um sonho realizado hoje. Para com isso. Para você também que está chegando agora, gente, a gente está aproveitando esse clima de copa porque você fez uma música, que é muito interessante a história da música, porque era uma música que estava lá guardadinha, né? Que foi numa outra copa e você deixou guardada há tanto tempo. E aí surge a copa de 2022. Por que você desengavetou ela? Quanto tempo você guardou essa música? Nossa, eu guardei essa música, foi na primeira copa do Neymar, eu acho que tem o quê? Uns oito anos? Uns oito anos. Uns oito anos que essa música está guardada. Na época ele tinha se machucado, né? Ah, Tim Tim, né, gente? Tim Tim, saúde. Pelo sucesso da música. Saúde. Ele tinha machucado. E se machucou de novo. Pelo amor de Deus. Tadinho, melhora, Neymar. Mas acredito que ele vai voltar daquele jeito que ele já sabe jogar bola. Diferenciado. É, ele é muito bom. E aí eu fiz essa música e quando ele se machucou, eu resolvi guardar. Falei, pô, ele fez a música pra ele, eu homenageei ele, ele se machucou, não tá, não vai jogar, vou guardar essa música. Aí foi outra copa, aí outros artistas também gravaram música pra copa e eu resolvi deixar ali guardadinha. E todo mundo, ué, isso grava, grava, grava. Eu não, gente, ainda não, ainda não. Aí Deus preparou agora essa copa aqui pra gente poder tá gravando ela e tá lançando pra vocês. Você fez, como que você fez essa música, assim? Você tava assistindo o jogo e de repente veio a música na cabeça? Ou você deixou acabar ali o jogo e começou a escrever? Porque você admira tanto, Neymar. É, então, eu tava admirando muito, eu admiro muito ele. Porque, pô, a gente tinha acabado de entrar novo, jogando muito bem na seleção. Todo mundo, quem não tava, né, olhando o Neymar naquela época. Então, eu, quando acabou o jogo, eu tava em casa e eu fiquei pensando, veio a melodia. Eu gosto muito de samba rock, né? Sim. E a melodia de samba rock, aí eu liguei pro Sandro. Ô, Sandro, o que você tá fazendo aí? Pô, tô em casa aqui, tô de bobeira. Eu falei, pô, dá pra você dar uma passada aqui? Eu tô com a melodia aqui, um pouco da letra na cabeça aqui, dá pra você me ajudar? Ele foi com o violão, como eu não toco o violão. Ele foi com o violão dele e aí me ajudou na música também, na melodia, criar. Hum. Ah, então foi assim, foi uma coisa... Foi uma coisa inesperada, assim. Mas só você escreveu ou o Sandro também? Eu escrevi, eu escrevi a música inteira. Ah, nossa, interessante, né, gente? Quanto tempo essa música foi? Nossa, foi exatamente oito anos, porque ainda a seleção tava jogando ainda. Não, assim, quanto tempo? Tipo, vinte, trinta, uma hora? Não, eu fiz um... Fiquei, eu acho que um bom tempo. Começamos, ela tava tarde, assim, quando a gente olhou, já tava bem a noitezinha, assim. E aí, já foi? E ele. Aí, foi praticamente a metade, não foi ela toda. A gente não conseguiu escrever ela toda. Aí, fui mudando algumas coisas, porque tava com o nome de outros jogadores que tava naquela época da seleção. Sim. Então, eu tive que modificar bastante algumas coisas dela, trocar o nome dos jogadores e adaptar agora pra seleção do que tá agora. E o que você tá achando dessa seleção, dessa Copa agora? Tô achando muito boa, gente. É. Eu tô acreditando, viu? Será que a gente vai levar o Hexa, gente? Se bem que tem uns tabuzinhos aí, umas seleções é grande perdendo, né? Uns países grandes perdendo, mas eu confio muito, hein? Ah, eu também tô confiando. Confio muito, hein? Também estou confiando, né? Eu tô com o Pelá e o do cá. Tô meio que... Tô meio que... Eu tô meio assim, viu? Não sei, eu fico com medo. Eu tô aqui. Mas, claro que você tá vindo aqui, eu quero saber da tua história, antes de tudo. Porque a tua história na música, a tua voz é maravilhosa. Dá pra gente perceber aqui o quanto você tem talento pra isso. Desde os 14 anos que você descobriu que é o mais que você cantava, foi isso? É, assim, porque assim, minha família são de músicos. São de cantores, na verdade. Já tá fácil. Só eu e meu irmão mais velho que exerce a profissão mesmo. Uma profissão, viu, gente? Pra quem não sabe ainda, que muita gente, ah, você vai pra onde? Vou tocar, vou cantar. Ah, você vai trabalhar? Eu achei que você ia trabalhar, falou, não, gente, eu vou trabalhar, vou cantar. Ah, tem esse preconceito também. Tem, tem muito, tem muito. E isso te deixa chateado com essa questão, assim? Assim, no começo me deixava muito chateado. Hoje já não, hoje a gente vai acostumando, né? Mas chega um ponto que a gente não aguenta, né? É. Você, acho que, como ator, atriz, é profissão artística mesmo, né? Tá? Você faz o quê? Então, ah, eu sou atriz. Tá, mas você trabalha com o quê? Isso, exatamente. Exatamente. É mais ou menos isso. É muito ruim, assim, né? Eu recebi muitos disso aí. Ainda mais dos vizinhos, assim, quando eu saí, assim, pra trabalhar, colocava meu instrumento nas costas, né? Onde você vai? Eu vou trabalhar, vou tocar. Ah, eu pensei que você ia trabalhar. Não, mas eu tô indo, vou trabalhar, gente. Eu vou lá, vou suar, cantar, conquistar meu público. Mas você chegou a discutir algumas vezes? Não, nunca. Eu dou risada, né? A gente tem que dar risada, porque eles não entendem, né? Eu vejo que é uma pessoa que não entende muito das coisas. As coisas é uma pessoa fechada, então a gente tem que deixar pra lá. Com 14 anos, você começa a entender a música. Isso. A conhecer a música. É, porque assim, minha avó, né, é cantora. Eu sempre fui cantora, assim, minha avó, aquelas vóis de lavadeira, né? A mãe do meu pai, na família do meu pai, assim, a parte da família do meu pai. Minha tia, minha mãe, é muito afinada. Aí tem meu irmão mais velho também. Então a gente começou ali, tem meus primos, que cada um tocava um instrumento. Um tocava o cavaquinho, outro tocava o tantão, outro tocava um pandeiro. Ah, vamos brincar na garagem do avô? Porque era a garagem do avô, que tinha um barzinho ali na garagem do meu avô. E ali a gente começou a fazer o pagode. Aí eu era o cantor já, com 9 anos de idade. Ah, deixa o Emerson cantar. Eu cantava, fundo de quintal, ali do Piso Sombrinha, que era nessa época. E aí, qualquer festinha de bairro, chamou o Emerson. Aí eu ficava tudo muito feliz, porque eu era convidado, né? A gente ia só pra comer, beber e cantar. E você cantava, assim, além do samba do pagode? Você cantava outros ritmos que as pessoas... Não, esse ritmo não. Vamos partir pro samba, pro pagode? Porque você cantava tão bem? Eu gosto de cantar um pouco de tudo. Mas como assim, Guarulhos... Alô, Guarulhos! Guarulhos sempre tem muito samba e samba rock. Aquela avenida lá. E foi o que eu nasci ouvindo ali. Então era difícil eu mudar, assim, sabe? De repertório. Eu cantava mais samba mesmo. Mas que eu sei, chegou uma época aí que a gente foi desafiado no axé e fez umas coisas de axé. Você cantou axé também? Cantei, cantei. Na verdade, eu acho que todo artista termina cantando de tudo, né? É. Cantando de tudo, é um meio pra sobreviver. E é gostoso. E é o... Também, né? Sabe aquela coisa brasileira que você pega um pouco de tudo que nem na minha música? Eu gosto de colocar um pouco de tudo. Sim. Um pouco do forró, sabe? Uma identidade um pouquinho do forró, um pouco do reggae, daquela mesclada, sabe? Que é aquela coisa brasileira, né? Que a gente tem, né? Sim. Na infância, ainda com 14 anos, ali, adolescência, você e a tua família já viviam todos muito bem ou não? Não. Ou já tinha uma estabilidade financeira pra tentar investir na tua carreira? Não, não. Minha família nunca teve essa estabilidade assim, né? No começo era pior. Minha mãe sozinha, né? Não tinha mais meu pai. Minha mãe sozinha é costureira, trabalhando pra criar Três Filhos Homem. Ah, ela é costureira. Como é o nome dela? Nisseia. Olha, dona Nisseia. Tô com umas roupas pra arrumar lá em casa. Beijo, dona Nisseia. Então, ela... Minha mãe é muito guerreira, eu tenho muito orgulho de falar dela, porque pra cuidar de Três Filhos Homem, assim, sem o pai, é muito difícil. Nossa, não tem nenhuma irmã. Não tem nenhuma irmã. Nenhuma irmã. E aí, a dificuldade, ela só costurando e... Só costurando pra ganhar aquele dinheiro, pra poder sustentar a gente. Não tinha esse dinheiro pra investir, então... Não tinha o que a gente fazer. Era estudar, né? Estudar pra cantar bem. Alguém poder ver e poder confiar no seu trabalho e você poder dar o seguimento. Mas isso ficou bastante tempo, porque agora que aconteceu isso. O Francesco acreditando... Alô, Francesco. O Francesco acreditou no meu trabalho. Que legal. E tá acontecendo esse trabalho agora, porque demora bastante. Mas ainda assim, na época, você lembra de um momento muito difícil que tua mãe olhou assim pra vocês e falaram, olha... Peraí, eu tenho que trabalhar muito pra poder meus filhos comerem. Faltou o que comer? Faltou. Faltou. Faltou? Faltou, bastante. E aí? Ah, eu via minha mãe chorar, né? Ah, filho, desculpa, a mãe não tá podendo te dar. Não, mãe, tá tudo bem. A gente entendia, assim, não sei como, mas a gente já entendia. Acho que via ela passar aquela situação e via ela triste quando ela não podia dar. Então a gente acabava entendendo. Então a gente comia o que tinha. Ó, filho, hoje tem o pão. Hoje tem o arroz. Aí geralmente a gente deixava aquela gordurinha que fritou aquele ovo ali, né? E tal. A gente jogava em cima ali pra poder... Dar um sabor. É, dar um sabor na comida. E já dormiu com fome? Já. Algumas vezes. Algumas vezes. Aí, mas assim, isso foi até eu ter também meus 12, 13 anos, que aí depois a gente mudou pra Minas. Ela recebeu, abriu uma proposta pra ela de trabalho em Minas, pra ser costureira. Foi Deus que mandou mesmo, gente, porque a gente tava bem apertado nesse momento. E ela foi e trabalhou numa das melhores empresas de Jacutinga. Aí mudou a vida. A Cidade das Malhas e tal. Sim. E aí mudou bastante nossa vida. Aí foi quando Deus mandou leite e mel pra gente. Isso me emociona um pouquinho. Porque ali realmente Deus mandou leite e mel na nossa mesa. E aí dali pra frente nunca mais minha mãe deixou faltar nada pra gente. E a gente foi crescendo também, né? O meu irmão mais velho também já foi trabalhando também. Meu irmão do meio também já foi trabalhar na malharia pra poder ajudar ela. E aí foi ficando um pouquinho mais fácil. E aí você lembra desse primeiro momento que vocês comeram ali juntos e comeram muito bem? Nossa, lembro. É. A mesa farta, ela orando assim, agradecendo a Deus, né? Sempre orando. Sempre orando, sempre agradecendo a Deus. E ela sempre acreditou no teu talento? Sempre. E a mãe sempre acreditou. Às vezes ela ficava nervosa assim, porque ela via nossa luta, né? É. No dia a dia, a gente saindo, não tendo hora pra voltar. E até porque também, ela como ela tem o talento, né? E eu acho que como ela não seguiu na música, então ela queria que vocês tivessem uma estabilidade pra que não tivesse uma vida como ela, né? Tava tendo ali de batalha, de luta mesmo, né? Pra criar os filhos, né? Exatamente. Esse era o medo dela. Tipo, meus filhos estão tentando aí, sabe? É difícil essa vida. O medo dela era a gente ficar igual ela. Mas graças a Deus e aos meus orixás, tá tudo dando certo. Ai, tá tudo dando certo, viu, gente? Beijo aí pra essa mãezona, né? Maravilhosa. Beijo, mãe. Te amo. Ah, e agora tem de tudo, né? Tem o centro de saca. Ela cozinha bem? Nossa. Ai, meu Deus. Tem um perigo. Não quero ir lá na casa dela, não. Só vou sair de lá. Fui fazer um trabalho no Guarujá agora. Inclusive, vim hoje no Guarujá. Tava fazendo um trabalho lá, uma rádio lá. E ela desceu com a gente, comigo, com a minha esposa e tal. E ela que ajudou na cozinha lá. Nossa, mãe. Falei pra ela, tava com saudade dessa comida aí. Ah, é? Cozinha muito bem. Eu vejo que você... Disciplina pra você é tudo. É. Por isso que você tem tatuada aqui. Tenho disciplina levada. É. Tatuada aqui. Essa música também... É uma música, na verdade. Meu irmão compôs essa música. Sim. Meu irmão, o Guto. Guto do Bralecialli. Alô, Bralecialli. Som dessa rapaziada também é muito bom, viu, gente? E ele fez uma letra. Convidados pra ver. É disciplina na levada. É qualidade no viver. É hip hop batucada. É nessa união que a gente vai vencer. Aí eu catei. Continua. Tô gostando aí. Se me chamar pro rolé, eu já tô. Aqueles que tá no clima, madrugada. Descolar uma mina pra chamar de amor. E o telefone tocou na madrugada. Um abraço aí pros meninos, então. Bralecialli, Alô, Davi, Alô, Gutão. Tamo junto, viu? E aí você tatuou aqui essa música? Tatuei aqui. Meu irmão tem na nuca tatuado. E aí eu falei com ele, a gente tem que realmente ter essa disciplina aí na nossa família. E na música, em tudo, né? É. Disciplina em tudo. Aí eu coloquei. É difícil ser disciplinado, né? É muito. É muito difícil. É muito. Eu me cobro bastante. É. É bem difícil, eu me cobro bastante. Você e teus irmãos se dão muito bem, assim? Muito bem, muito bem, graças a Deus. Meu irmão mais velho é cantor também, então a gente tá sempre falando, falando sobre música. Que bom. Meu irmão do meio não é músico, mas tá sempre me ligando e aí, meu irmão, como é que tá? Vamos se ver. Que legal. Faz tempo que a gente não se vê. Porque a gente tá trabalhando, às vezes, tá trabalhando bastante. Cada um tem sua correria, né? A gente fica da família. Mas a gente tá sempre junto. Gente, ele participou de um programa bem bacana que era apresentado pelo Datena. O Datena, não. Beijo, Datena, pra você. Adorei entrevistar o Datena uma vez. Fala, Datena. E aí você participou desse programa que foi em que ano? Isso faz bastante tempo. Foi, eu acho que... Quando ele tinha os domingos, né? Foi. Foi. Era um programa de canal do Agora com o Datena. Era muito legal aquele programa. Era muito bom. Era muito bom. Tinha uns jurados de primeira também, viu, gente? Você, então, era um dos calouros ali. Era um dos calouros. E ser calouro tem o seu lado bom e o lado ruim? Ou só tem um lado bom? Pra mim tem um lado bom só. Porque é o momento de experiência que você tem ali, né? Você conhece bastante cantores. Pega amizade com muitos cantores que dá pra você levar pra vida. Tem cantor lá, o Bruno Hipólito. Tem muitos cantores, o Michel, o Guto também, que tava lá. Que são grandes amigos meus até hoje, assim. Sim. Então hoje a gente fala, e aí, meu irmão, como você tá? Vamos com o povo, vamos se encontrar. Vem no meu show, um vai no show do outro. E vocês conseguiram, então, fazer além dessa amizade? Mas qual foi o lado ruim de ter participado desse programa? Foi que não tem chegado na final? Ou chegou na final? É, eu cheguei na semifinal. Chegou na semifinal. O lado ruim foi não ter levado o prêmio, né, Datena? Era quanto? 10 mil reais. Você achou injusto? Não, porque tinha muita gente boa. Era muita gente boa. Eu achei merecedor. O Michel, o Guto, que foi o ganhador, meu irmão, esses dias eu encontrei ele até no estúdio. E eu achei bem merecedor, sim. Tava difícil pros jurados, viu? Ah, é? Tava difícil. Você ficou quanto tempo lá no programa? Então, é um dia de gravação, né? Então, é aquele mata-mata, aquela eliminação já. Tipo, entrou a dupla, escolhe um, sai um e vai indo pro final. E vai indo. É, não deu nenhum dinheirinho a mais. Não deu. Fiquei em segundo lugar, mas não teve jeito. Você participou de outros também, né? Participei do Ídolos, no segundo Ídolos. Nossa! Fui fazer, aí fui... Fiquei, sei lá. No SBT? Era no SBT ainda. No SBT, gente. O Ídolos no SBT. Nossa, você pegou uma época... O Tomate, acho que era o Tomate, o cabelo vermelho lá, o Pica-Pom, que ganhou na época. Verdade! Onde é que tá, gente? Esse artista, ele era... Nunca mais eu vi. Maravilhoso cantor, né? Na época tava eu, Pedrinho Black, que é o Duarte Popular. Ele chegou a cantar em bandas de axé, né? O Paulo Cremona... O Paulo Cremona. Contei, inclusive, o Paulo Cremona no dia desses, cantando no casamento da Thalira e do Rafael Pessina, que são os meus amigos maravilhosos. Ele é muito bom, ele é meu parceiro. É, meu marido e eu fomos padrinhos lá no casamento. O cantor, tamo junto. Cremona arrasa lá, ele arrasa, ele canta bastante. E aí você conseguiu chegar no... Qual foi a tua classificação? Foi em segundo lugar. No Ídolos? É, foi semifinalista. Não, no Ídolos não. No Ídolos eu fiquei... Era muita gente, assim. Eu cheguei pro teatro. E ali eu perdi, acho que tinha uns 50, 100 participantes. Muita gente, né? 23, 30 mil participantes. Meu Deus. Pra mim já era uma dádiva. Chegar no teatro. Ah, é. Eu vi muita gente sair chorando de lá. Você saiu chorando? Não. Eu saí triste. Chorando, assim, não cheguei... Saí um pouco magoado, assim, porque a gente luta bastante, né? Que nem eu falei, são muitas etapas, né? Você fica ali naquela fila, embaixo de sol, você tem um sacrifício. Tenho, tenho... Eu já conversei com muita gente aqui no canal e eu sei o que é sofrer preconceito. E passar por tantos e tantos problemas que ainda existem no nosso meio, né? Você já teve esse tipo de problema com racismo ou preconceito por conta da tua cor? Por conta da minha cor? Ó, graças a Deus, gente, eu nunca tive esse preconceito, assim. Nunca ninguém chegou a falar alguma coisa, assim, que me magoasse por conta da minha cor. Mas você já sentiu? Mas eu já tive um preconceito, que nem eu tocando numa casa da Zona Norte. E eu fazia MPB na noite, que nem o do Sandro. A gente toca de tudo, um pouco de tudo. A gente procura pedir, falar pra galera, ó, pede uma música. Ó, manda um pedido pra gente, pra gente tá podendo agradar todo mundo. Então a gente toca de tudo. Eu tocava Cazuza, Gilberto Gil, do A ao B. E uma menina falou pra mim, toca Pabllo Vittar. E eu não sabia cantar Pabllo Vittar. Não sabia mesmo. Aí quando eu falei pra ela que não dava pra eu tocar, ela falou que eu era homofóbico. Aí eu falei, mas por quê? Ela falou, porque você não quer cantar Pabllo Vittar. Eu falei, jamais. Você foi chamado de homofóbico? Fui, fui chamado. Eu falei, jamais. Aí eu parei a música. Eu falei, ó, quantos artistas aqui eu cantei, assim, com música deles nomeados, que tem esse lado, né, que eles gostam de estar. E eu nunca, nunca, nunca deixei de cantar. Quantos artistas aqui eu cantei? Nunca deixei de cantar. Eu canto Pabllo Vittar porque eu não sei cantar mesmo Pabllo Vittar. Você me desculpe, mas na próxima semana, se você vier aí, eu faço pra você aí. E você aprendeu a cantar? Desculpa, ela ficou um pouco sem graça, assim. Ela viu que realmente não tinha nada a ver. Tinha falado besteira. E foi logo no começo, assim, do... Não, foi bem no calor da música, assim, já. Tava bem no meio do tipo, assim. Foi a primeira música da Pabllo? Foi uma das primeiras músicas. Quando ela estourou, né? Foi uma das primeiras músicas. É porque, muito graças a Deus, assim, a Pabllo chegou pra poder, né, aproximar mais também, né, o público hétero, né, o hétero do público LGBTQIA+. E a gente conseguiu, e todo mundo curtia a música, e até mesmo você tocar no violão. E você aprendeu. Eu aprendi, eu aprendi, Glória Groove, eu amo essa mulher. Maravilhosa. Ele, ela, como vocês quiserem, pra mim é ela. Ela canta demais, pra mim. Tô louco pra ir no show, Alô, Cauê Rosa, logo, logo eu tô chegando no show. Glória é maravilhosa. Eu canto na MPB. Você vai adorar o show dela. Na MPB eu canto as músicas dela. Você canta, Glória? Eu gosto, gosto muito. Aí canta um pedacinho. Sabe fazer alguma? Canta um pedacinho de Glória. E se eu te ligar, cê vai atender, diz que vai voltar, só pra vir me ver. E se eu te disser, que a vida tá bem, sei que vou mentir. Se tem outro alguém, então me diz. Se ele faz, o que eu não fiz, só te liguei pra ouvir. Eu gosto bastante de Glória Groove. Ai gente, beijo Glória, beijo Dan, né, também. Eterna, maravilhosa, Glória Groove. Ela realmente é incrível, assim, tem um talento impressionante. Pra mim, da atualidade, uma das melhores cantoras. E aí, que bom que você conseguiu também, né, sair disso, né, de... Você saiu muito bem e na semana seguinte já arrasou, cantando o Pablo. Meu, na semana seguinte a gente volta já com a música prontinha, fala, gente, tá aqui, tá entregue. Você ficou com isso na cabeça? Fiquei, velho, a gente fica chateado, né. Fiquei um pouco chateado. Porque tem bastante pessoas ali que tá filmando e tal, aí com esses fakes, news aí, a gente tem medo de... Mas você também não tem medo de falar o que você tá pensando. Não, também não tem medo. Essa é a diferença do artista, né. Sou meio Tim Maia, às vezes, gente, nesse lado... Você falta show? Não. Nesse lado, assim, de falar real, assim... Gente, eu não falto show. Pode contratar o Emerson Groove aí, que tá tudo certo. Já pensou? Que nem o Leo Maia. Eu tava falando com o Leo Maia. Alô, Leo Maia, um grande abraço. Tava falando com ele no WhatsApp. Beijo, ué. Ele... Ô, meu velho, você tá entrando no gravador da trama e tal. Muito legal, seja bem-vindo, que eles também são da trama. Alô, trama, alô, branco. Alô, João Búscoli. Muito obrigado pela oportunidade. Ô, pego o exemplo, ouve bastante. Chega no horário, não vai fazer igual meu pai, pelo amor de Deus. Eu falei, é, Leleu, ele contou as histórias do pai dele quando ele tá risada. Não, o documentário também do Timaya é incrível, maravilhoso assistir. Eu babo, Timaya, eu babo. Parabéns a toda a produção do documentário. Eu gosto muito do Timaya. Muito bom, eu amo o Timaya. Ele é incrível. É uma inspiração pra você. É, fez parte da minha vida, né? Da minha infância. Timaya, Jorge Benjord, Javan. Aham. Fez muito, Simonal. Você regravou o Timaya? Regravei. Tive essa felicidade, a Som Livre deu esse presente pra eu poder fazer. A música ré, eu confesso. Logo, logo vocês vão ouvir aí, gente. Ah, então ainda vai soltar ainda. Vai sair no DVD. A gente fez, acabou de gravar um DVD, tá quentinho. Mentira, não fui convidada. Foi dentro do estúdio, foi um DVD interno dentro do estúdio mesmo. Mas foi bem gostoso, foi um DVD bem bonito. Logo, logo vocês vão ter bastante novidade aí. E quantas faixas? Doze faixas. Doze. É, são quatro inéditas e oito regravações. E você vai soltando aos poucos no canal? Vai soltando aos poucos. Cada semana a gente vai soltando uma e o lançamento tá pra fevereiro. Eu não tenho a data ainda, mas tá em fevereiro. Sim. Tá pro mês de fevereiro. A gente tá fazendo esse lançamento na áudio. Ah, então... Ah, vai ser na áudio? Vai ser na áudio. Gente, tá muito chique, hein? Vai ser na áudio, hein? Vocês tão muito chique. Tá gostoso. Tá vendo? Amor, Tobal. Muito obrigado pela oportunidade. Tobal é um dos donos lá. Sim, Tobal. Um abraço, então, também pro Tobal. Um abraço pra todo mundo aqui. Um abraço pro Rogerinho também, né? Pro Rogerinho, muito obrigado, meu produtor. Que tá sempre aí também com a gente. Sempre comigo. E você é casado? Eu sou casado. Mas você é casada há quanto tempo? Vai fazer um ano agora, dia 18 de dezembro. Antes não... Ficou quanto tempo solteiro? Eu fiquei... Trinta anos. Nossa, eu não sei se tem que solteiro. Não, até que eu... Teve, eu acho que eu tive namoradas mesmo. Namorado, eu acho que eu tive três namoradas. Três? Namoradas, é. Quanto ano você tem? Eu tenho 35. Ah, você só teve três namoradas? Três namoradas. E aí, ela é a quarta? É, minha esposa agora é a quarta que eu tenho e não tem mais outra. Apaixonado. Apaixonado. Graças a Deus. Onde você conheceu ela? Eu sou tão curiosa. É que é assim, é o que meu pai falava, né? Tem esse ditado, atrás de um homem, um grande homem tem uma grande mulher, né? É. E ela me ajudou muito, ela me ajuda muito. Tudo, tudo, tudo que eu preciso dela, ela tá sempre comigo, sempre me dando força na música. Amor, estudar, amor, ó, você tem isso aqui, ela tá sempre comigo, sempre junto. Ela me dá muita força. Você se conheceram onde? Muito obrigado, meu amor. A gente se conheceu, eu fazendo um som, lá no Guarujá, e ela tava presente. Na verdade, foi o aniversário da irmã dela, naquela época a gente fazia, então, sons, assim, festas, assim, particular. E a gente tava lá fazendo essa festa. E aí, quando acabou tudo, a gente começou a conversar, 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 amanheceu ali, a gente conversando. Você tava tocando e ela lá, dançando? Ela curtindo lá com os amigos dela, aquela festa com os amigos. E ali, ela curtindo. E aí, quando acabou tudo, a gente, acabou tudo, eu continuei lá, que a gente continuou conversando ali, tomando um drink ali, e aí amanheceu o dia, a gente conversando na beira da piscina. Aí, quando foi ver, a gente rolou um beijo da gente ali, foi um beijo bem nos finais. Aí, eu fui embora pensando nela, e quando foi na, depois de duas semanas, assim, eu encontrei ela. E ali, a gente ficou junto e nunca mais. Mas trocaram o WhatsApp? Muito. E ficaram conversando? Muito. Minha mãe, até a minha mãe olhava e falava, essa aí, filho, essa conseguiu te laçar. Como é o nome dela? Milena, Milena Zanqueta. Milena, você fiz gol, bofe, Milena. Conseguiu. E aí, foi a paixão à primeira vista, então. Foi a primeira vez que você sentiu mesmo isso? Foi. De uma paixão pela... Foi. De amor à primeira vista, né? Foi, de todas, assim, que eu tive em minha vida, assim. Ela é a diferente, assim, que bateu mesmo, assim, sabe? Tudo bate, a gente gosta de fazer muitas coisas juntos. A gente tá sempre rindo, sempre conversando, além de ser marido e mulher, a gente é parceiro, sabe? Entendi. A gente gosta de sair junto, a gente gosta de estar dando risada, a gente tem as nossas brincadeiras. Curtir, se divertir. E quando tem treta? Ah, de vez em quando a dona onça. Ela é brava? A dona onça, de vez em quando. Nossa, gente ciumenta. Você deixa aquela baguncinha na casa, ela já vira uma onça. É. Mas ela é pouco a pouco ciumenta. Agora ela tá acostumando. Como é que ela lida com... Elias, escuta-me, como é que você lida com essa questão da fama, do assédio, né? Em cima do... Porque muitos artistas são assediados. A gente sabe hoje a facilidade através das redes sociais, nos shows, mas as redes sociais é muito forte, né? É muito forte. E sempre estão ali, eu, mandando algum recadinho, enfim. Hoje não sou mais eu que mexo nas redes sociais, né? Viu? Tem a Areita, Areita, muito obrigado, Areita. Você me salva muito. Esse é a Milena, né? Você não. Eu desceria, então, amor, pelo amor de Deus. Porque eles mandam mesmo bastante coisa pra gente, assim, algumas meio absurdas, assim. Tipo? Tipo nudes. Você recebe nudes? É. Se deixar... É mesmo? Aí eu nem abro. Eu nem respondo, nem nada. Eu dou risada. Minha esposa começa a rir e falar, meu Deus do céu. Gente, as meninas mandam e os meninos também? É. É mesmo? Tem, tem. Hoje as redes sociais estão bem assim, né, gente? Tá fácil não. Gente, tô chocada. Tá fácil não. Garanto que não sou só eu. Eu ainda devo receber pouco, porque tem amigos meus artistas aí. E aí, na maior cara de pau. Na maior cara de pau. Você chega a responder alguma? Não. Não faz isso? Que absurdo. Aí eu dou risada e ali eu deixo agora, tira aquelas partes de comentários de mandar. Sim. Acabou tirando pra poder facilitar mais nossa vida. E aí ela deve ficar louca, hein? Ah, ela não gosta muito, né? Mas agora ela tá acostumando. Tá começando a acostumar que ela tá vendo a rotina como que é de fã e tal. Você já recebeu propostas, assim, absurdas? Nunca. Tipo, para de mentir. Para. Fala a verdade aí pra gente. Ela quer me comprometer aqui, gente. Não, não quer comprometer, não. Só que é um bate-papo aqui, gente. Fala a verdade. Você não já recebeu nenhuma proposta, assim? Tipo, ah, e aí? Vamos, vamos, sai comigo. Te dou um negócio. 100, 200, 500, mil, 2 mil, 1 milhão, 1 carro. Já recebeu esse tipo de proposta? Nunca, nunca. Nunca? De dinheiro, assim, nunca recebi. Gente, é o Rogelinho dizendo que sim. É o Rogelinho. Só com os telas pra ver, né? Ah, mas que bom, né? Pelo menos... Nunca mesmo, é verdade. E também acho que depois que você vai... Você vai passando pelas redes sociais, assim, publicando nas redes sociais um material mais de trabalho profissional, né? Eu acho que as pessoas vão sentindo o que você quer, de fato. Que você quer trabalhar, né? Que você tá ali pra trabalhar, não é? É, e tem muita gente que, pô, que recebeu elogio, assim, de muitas gente, de muitas pessoas, assim, isso é muito legal. Agora não mais, porque é, mais nos comentários, porque tiramos essa parte aí de direct. Mas é muito legal, é poucas pessoas, assim, que mandam esse tipo de coisa, assim, pra gente. Não é? Muitas pessoas mandam essas coisas de nude, assim, a gente acaba descartando, assim, dá uma risada, brinca. Mas há muitas pessoas que elogiam o nosso trabalho, isso é muito legal, que tá ali, ô, Hermeson, gostei da sua música, olha, ouço a música com a minha esposa, olha, tipo, eu durmo ouvindo, eu acordo, quando eu tô indo pro trabalho, eu tô ouvindo a sua música. Famosa já mandou? Famosa. Ou famoso, né? É, gente, vamos... Não, só falar, gente, é que sim ou não. Sonho de ter filho? Sonho de ter, eu tenho um filho, sou separado, tenho um filho, o Henrico, de 9 anos de idade. Ah, você já tem, que legal. É, talentoso também, vai seguir? Talentoso, ah, quando eu tô tocando, pai, eu quero tocar, ele gosta muito de percussão. Bom, vai seguir. Aí ele vê o Sandro também, ô, tio Sandro, essa aqui, seu tio Sandro, eu vou tocar com você, ele tá sempre com a gente. Que bom. Sempre quando ele tá no final de semana, aqui eu pego ele de 15 em 15, por causa do, que a forma que o juiz deixou, estipulou. Então eu pego ele quando ele tá comigo, que eu vou trabalhar, ele, pai, eu quero ele com você. Pai, vou levar o meu carron, aí ele leva o carronzinho dele lá, senta do meu lado e faz a música dele. E então? Mas eu tenho o sonho de ter três filhos, aí a Milena fala muito de ter filho. A gente acabou de casar faz um ano, então a gente tá dando um tempinho. Mas esse ano que vem aí, a proposta é ter pelo menos, não já, vou deixar ali. Maravilhoso. Sonho de gravar com quem? Nossa, eu tenho o sonho de gravar com muitas pessoas. Tenho o sonho de gravar com o Djavan. Tenho o sonho de gravar com o Jorge Ben. Jorge. Jorge Ben Jó. O sonho de gravar também, é impossível, né? Gravar com ele, mas o Tim Maia, como eu não tenho mais ele. Mas assim, os dois pra mim já ia estar em um bom tamanho, muito gigante. Da atualidade, Glória Groove. Maravilhosa. Tá feita a proposta aí, hein? Viu, Glória? Da atualidade é ela. Feita a proposta. É, meu sonho, muito obrigada. Eu que agradeço. Adorei bater esse papo aqui, de verdade. Eu também, muito obrigada. Muito sucesso pra você. Que assim, as portas se abram muito, muito, muito mesmo. Que você é um menino muito talentoso. Muito obrigado. Tá? Eu quero agradecer ao Sandro, vem aqui, abra um oi aqui. Dá um oi aqui na tela. Dá um oi aqui, entra aqui também, Sandro. Senta aqui, ó. Senta aqui que você vai... Vamos finalizar aqui. Senta aqui, que pode ser? Pronto, senta aí. Cheguei, cheguei. Sandro. Sandro que vai tocar aqui pra gente. Quantos anos de carreira, Sandro? Alguns quase trinta. Então, vambora. Depois a gente fala sobre idade. Não quero nem saber a idade. Vamos começar com música da Copa? Vamos. Pode ser ou você quer outra? Vocês que preferem. Você quer o quê? Quer uma novidade do disco? Põe uma novidade. Já que vocês estão ligados já na música da Copa, acabei de cantar um pedacinho. Qualquer coisa também é só ir nas redes sociais. É meu sogrovo oficial que vocês vão ver essa música lá também. Vou cantar uma diferente aqui pra vocês, tá? Que tá no disco. Essa. Vamos fazer o Eu Confesso? Venho lhe dizer se algo andou errado. Eu fui o culpado. Rogo seu perdão. Devo lhe seguir, lhe pedir desculpas. Foi por minha culpa a separação. Devo admitir que sou réu, confesso. E por isso eu peço, peço pra voltar. Longe de você, já não sou mais nada. Veja uma parada, fica sem te ver. E você que tá assistindo, sigam o Emerson Groove nas redes sociais. E me sigam também, arroba Liza Gomes Repórter. E, claro, sigam o canal também do Emerson, né? Aqui também no YouTube. Bom, vai lá, gente. Vai lá, que tem bastante dúvida. Spotify e tudo. Spotify e tudo. Emerson Groove oficial. Vai achar no Spotify todas as redes digitais ou sociais. E plataformas, né? Todas as plataformas digitais. Deu até engasgada aqui. Mas é isso aí, viu? Sandro também tem? Rede social? É, sim. Arroba Sandro Ramos. Sandro sem R. Sandro Ramos, exatamente. É isso aí. Mais uma pra gente finalizar. Eu quero dar copa, gente. Copa, vamos fazer. Adoro a música da Copa. Brasil! Alô, amigo. Como vai você? Estou te ligando, puxa e vi jogando bola e foi na TV. Alô, amigo. Foi de enlouquecer. Aquele clipe foi desconcertante. O Zagiru nem pôde ver. E é fantástico ver aquele menino tímido e inocente. Tão bagunceiro e hoje o mundo inteiro quer te ver jogar. Tem a malícia aí com a bola no pé ou toque envolvente. Ninguém duvida, pode ser desconcertante. Encarar o Neymar. Toda seleção quer um campeão. Bom de ver. Tchau. 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 Obrigado.